A gente tem que arrumar o seu nome de Blaze, cara. Como assim? Você tem o nome de Blaze? Não, mas a gente precisa fazer um... A gente tem que... O pessoal podia sugerir. O nome de Blaze? Qual vai ser o seu nome de Blaze? Qual o nosso nome de Blaze? E qual é o meu nome de Blaze? E qual é o nome da dupla? Porque a nossa dupla em forma humana é DJ. É DJ, gostei, hein? Quero ver como é que o mundo vai inventar. Beleza, então é o seguinte. Então, eu arrumei algumas coisinhas aqui, cara. Cadê? Eu quero ver. Coloquei outro segmel. Pra gente poder acelerar o processo aqui. E tirei o charger daqui. Eu acho que tá meio lotado o saquinho, DJ. Não, tá lotado. Não tem mais como colocar nada. Não tem como colocar nada. Agora, o próximo passo tem que ser os computadores, tá ligado? Senão a gente não vai fazer mais nada. Aí eu coloquei aqui em cima o charger ali. Isso aqui é um pulverizer. O que faz? A mesma coisa que o segmel, só que mais eficientemente. Ah, entendi. Eu gostei. Mais rápido, inclusive. Quer ver? Deixa eu fazer um teste. Ele tritura os bagulho, né? É, basicamente. Vou botar o Nether Quartz ali. Fica... Fica de olho pra tu ver como é que ele faz. Nossa, gostei. Tá muito rápido, moleque. Ele já tá vindo... Tu tá vindo o nosso reator nuclear? Tá tudo vindo lá de cima, cara. Moleque, tá muito forte o nosso reator. Gostei. Tá. E aí agora, então, vamos começar. Vamos dar início ao processo aqui. Vamos. A gente precisa fazer um tal de um Inscriber. 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 A gente vai precisar de Iron, Fluix Crystal. Eu fiz uma porra de Fluix Crystal aqui. Ah, porra, eu tô com aquele bug aqui. Que merda. Bug não, tu tá naquele esquema. Bug não, é. Aquele esquema lá. Esquema da zoeira. Calma aí. Tá, eu tenho Iron, tenho Fluix Crystal. E a gente pode fazer aqui já os pistões, tá ligado? Eu acho que... Eu não sei se a gente já tem pistão pronto. Eu acho que não. Tá, esse negócio, como é que é? Tá, é... Stick, Piston... Ah, tem que pegar os sticks e não sei o que, né? A gente não tem pistão pronto, né? A gente tem... Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Eu fiz dois já. Ah, já fiz dois? Precisa de quantos? É... Dois. Ah, então pronto. Pronto. Dois Stick, Piston... E... Bum, pronto. Peguei o Inscriber aqui. Você viu aí ou eu tava olhando o baú? Não vi não. Cadê? Deixa eu ver como é. Tá aqui. Peguei, peguei. Ah, não, eu vi... É, peguei. E aí, aqui, se liga. Aqui em cima eu esqueci de falar pra você. Ah... Vamos colocar o nosso M-System aqui, tá ligado? Ele vai ficar, tipo, meio que enfiado na parede. Por trás a gente passa a fiação. Ah, maneiro. Haha, gostei. Pega o Inscriber e coloca aqui onde eu tô, aqui, ó. Aqui? Esse bloco aqui? É, aqui, aqui. É... Não exatamente aí, né? Porra. Mas... Mas pode ser um pouquinho mais pro lado aqui. Acho que você que pegou, hein? Eu? Ah... Ah, foi, fui eu. Botei. E... Aqui. Pronto, beleza. Isso aqui... Eu nem lembrava que isso aqui precisava de energia, mas aparentemente precisa, então... Então enfia o cabo aí. Pera aí, vamos puxar pra cá. Cara, como é que faz esses cabos? Usa o que pra fazer eles? Esse cabo é... É... Deixa eu ver aqui. Aquele Conduit Binder. Lembra que a gente fez isso? Pra fazer aquele... Aham, lembro, lembro. Um tal de fluido lá. Aham. E um tal de Energetic Alloy, que é Redstone, Gold e Glowstone. Ah, então é um bagulho que a gente tem pra caralho. É, moleza, moleza. Enfim, isso aqui tá pronto. Isso aí a gente vai usar... Ah, se liga, a gente tem que pegar aquelas... As pressas lá que eu falei. Onde é que tá? Eu não sei se chama pressa, tá ligado? O negócio do meteoro? O negócio do meteoro? É, o negócio do meteoro. Onde é que é? Tá aqui, eu acho que tá aqui, ó. Tem quatro aqui, ó. Tá vendo ali? Deixa eu ver. Um negócio esquisito. Parece uns circuitos. Cadê? Parece uns circuitos ali. Tá no meio. Ah, sim. Isso aí que veio no... É, veio no meteoro isso aí. Eu vou pegar todos aqui. É, eles são diferentes. Que loucura. Vamos lá, então. Aí, agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um Energy Acceptor, que ele vai pegar a energia... É porque pra conectar a energia nesse sistema, a gente precisa fazer esse Energy Acceptor. Então, ele vai... O que a gente precisa pra fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui. Energy Accept... Aqui. Beleza. Precisa de Quartz Glass, Flux Crystal e Iron Ingot. Tá, como é que faz Quartz Glass? Eu já fiz aqui, mas se você quiser ver como é que faz, é assim, ó. Chega aí, chega aí. Ah, deixa eu ver se eu tenho vidro normal. Tenho. É... Tem que colocar o vidro assim. E pegar os certos Quartz Dust, que é só a gente jogar os certos Quartz na... Na... No Pulverizer lá. Na moral, a gente tem certos Quartz, tem uma porrada nesse negócio lá. Tem uma porrada, moleque. Aí, pode pegar aí se tu quiser. É nóis. Aí, agora tem que fazer aqui o tal do... Energy Acceptor. Aí, tem que botar na Crafting Station lá. Ah, sim. Aqui. Aqui. Beleza, aí já tem... É só um que precisa. É porque tu tirou o bagulho. É porque eu já fiz ele. Ah, tá. Tá aqui. Eu vou botar aqui em cima pra tu ver. Tu vai ver que bloco maneiro, ó. Se liga. Vai. Tirado. E aí, meu Deus. Ah, agora a gente precisa conectar energia nele aqui. O que que tá botando aí? Tô sem querer. Eu tô sem querer. Ah, pra que que serve? Tá, beleza. Aí, agora a gente fez isso aqui. Isso aqui, ele pega energia e vai jogar pra dentro do nosso sistema. Não. Tá, e aí agora a gente precisa fazer um tal de... M-I-Drive. M-I espaço Drive. Olha esse aí que já começa a ficar pica. E não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui, não. M-Drive. Ah, tá. M-E, M-E, M-I. M-Drive. Precisa desse Engineering Processor e M-E Glass Cable. Tu tem isso? Aham. Cara... Ah, tem que usar o bagulho ali no Scriber, né? Pra fazer... Isso. Clica... Clicou no Processor lá já? É, não. É, não. É no Engineering Processor. Clica no Engineering Processor. Não, não. É, eu vi. A gente tem que botar esse... Esse... O trau do... Como é que é o nome? O Scriber, né? O... Não. Como é que é o nome dessa merda? É. Aí a gente tem que fazer um Printed and Engineering Circuit. Que é feito com Scriber, Engineering, Press e Diamante. Tem um monte de diamante. A gente tem diamante... A gente tem diamante para caralho, moleque. Eu peguei diamante para caralho. Imagina que vai ter que vir aqui? Chega aí, então. É pra você ter... Bota aí, bota aí. Não, não. É aqui, é aqui. Olha lá. Põe Engineering... É, pra gravar a press ali. Diamante. Caraca, que... Tá vendo o que tá fazendo? Eu quero, deixa eu pegar. Caraca, que... Mas peguei, 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 peguei. Ah, esse traço é infinito? Agora precisa fazer... É, esse troço a gente... É, tipo, pega um e pode usar direto. Agora a gente precisa fazer um de silicone. Silicone ou silício? Eu peguei um monte de silicone, eu passei ali o... É, é esse. O silício, eu passei um monte de areia ali. Bota aí. É, a gente precisa fazer agora, ó. É, treco de silício, silício ali. Caraca, tá maravilhoso demais. Ô, Diga, o que é isso que tá do lado aqui? Vai sair o chip, pega aí, pega aí, pega aí. Tem espaço do lado. No Scriber, no Scriber. Dentro do Scriber. Dentro do Scriber. Onde? Na... Ah... Ah, tá. Isso são os melhoramentos, tem que ver depois. Eu não sei muito bem, não. Agora eu vou botar uma redstone ali no meio, você coloca os dois chips ali. O cima embaixo? O diamante em cima? É, isso, 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 isso. E o de silicone, de silício embaixo. Isso, aí ele tá fazendo... Caraca, malandro. Tem que fazer outro. Ah, e agora a gente precisa fazer outro. Vamos fazer rápido. Não é isso, então? Vamos fazer rápido aqui. É, vou... É, esse aqui é o de silício. Ah, não, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Mas tu não botou... Ah, tá. Pega o de silício ali, cara. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Agora eu preciso fazer engineering. Aqui e diamante. Caraca, que maneiro. É que eu tô sem espaço no inventário, então pega você aí, pega aí. Caraca, que... É um chip. É literalmente um chip. Na moral. Virgin Craft, eu sou pra ele, garoto. Peguei. Pega, pega, pega. Aí agora a gente precisa fazer esse M-Glass Cable. Quartz Fiber. Cheguei, vamos fazer. A gente precisa fazer fibra de quartz. Não, precisa de... Dá dust em vidro, né? E certos quartos dust. Dá dust em vidro. Olha lá, já fez ali, ó. Caramba, ficou tudo escuro. Puts, peraí, deixa eu guardar umas paradas aqui. Não, não, esquece. Ficou escuro? Não, tá tudo preto aqui. Que loucura. Peraí, deixa eu guardar umas paradas aqui que eu vou poder mexer melhor aí. Guarda isso, guarda isso. Aí, quartz Fiber. E aí a gente precisa de dois... Isso aí. Lest Cable. Pode pegar esses quatro aqui. Vamos pegar só isso. Se a gente não estiver precisando, a gente economiza. Agora, vamos ver então o que a gente precisa. Coloca ali então no lugar os... Já vai. Tá vendo ali onde ficam os... Eu não vejo quando você faz não. Aí, é... Pronto, tá. Ah, aqui. Pronto. Lest Cable aqui. E o processador em cima e embaixo. Aí, beleza. M-Drive. Pode pegar, pega aí, pega aí, pega aí. Aí, peguei. Aham. É. Saiu? Deve tá bugado. É... Isso quer ser pra quem? M-Drive. A gente vai... Não. Moleque, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, moleque. Coloca o M-Drive em cima do Energy Acceptor aí. Esse aqui, esse aqui, é. Clica no botão direito. Aham. Tá vendo esses slots? É onde a gente vai colocar os discos do nosso computador. E você sabe o que vai dentro dos... Isso aí dá um... Discos, cara. Mas como é que é isso? Os itens. Os itens vão ficar dentro dos discos. E os discos são tipo USB, moleque. Que eles vão armazenar tudo em discos. Vamos. Como é que faz o disco? Vamos fazer um disco. Vem, chega aí. Ah... A gente... Vamos fazer o menor. A gente pode fazer, ó. Disco de 1K. A gente pode fazer de 4K, 16K e 64K. Isso é a quantidade de item que ele aguenta? Isso é a quantidade de item que ele aguenta, é. Pera aí. A quantidade de item que ele aguenta é somando tudo ou a quantidade de tipos de item? Tem, tipo, duas coisas... Dois tipos de armazenamento diferentes. A quantidade de itens diferentes e a quantidade daquele único item. Tá, então. Tá. Que disco a gente vai fazer, então? Tá. Vamos fazer 1K. É essa porra desse disquete aí? Flop Disque? Não, até aqui. Tem o Flop Disque aqui, pô. É tipo isso. Ah, não. É o Flop Disque. Não, não, não. Não é Flop Disque, não. Não, não. 1K. É aquele 1K espaço ME. 1K é storage component. Apareceu já. Storage cell. É storage cell. Aí a gente precisa fazer isso aí, moleque. A gente precisa fazer esse 1K... A gente precisa desse Logic Processor, que é de silício, ouro e redstone. Eu já tenho ouro aqui. Vamos lá fazer, então. A gente precisa de ouro e aí a gente precisa... Eu acho que é esse Logic aqui. É isso. Que loucura, cara. Peguei. Aí, pode pegar, pode pegar. Agora precisa de mais um de silício. E aí, redstone no meio. Tirar ali, redstone. Vai, mete bronca. Fazendo. Caraca, que loucura. É um só, é um só. E... Aí agora a gente... Precisa de... Certos Quartz. É redstone. E esse treco aí. Tá aqui comigo já. Cheguei. Ahm... Vou fazer um treco desse. 1K é storage cell. Aí a gente precisa desse storage components, né? É isso que você vai fazer agora, né? Precisa de certos Quartz. Eu preciso pegar mais certos Quartz, cara. É. Um. Faltam três. Não vai dar conta, não. Tem redstone aqui. Peraí. Caralho, cadê essa porra? Até porque é uma pedreira que tem zilhões, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Boa, tem muito. Ah, onde que vai? Aqui. É, né? Aqui. Vai. Aqui. Aí pegamos uma parte do disco, moleque. A redstone e o vidro. Agora outra parte. Coloca no meio lá. Coloca no meio. Eu tenho tudo aqui. Coloca no meio, coloca. Aqui assim. Eu tenho o vidro aqui. Onde é que é pra botar? Cadê o vidro que estava aqui comigo? Aí, então põe, 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 põe. A redstone eu acho que é aqui. Eu acho que é tudo em cima. Calma aí, calma aí. Não. Ah, não. Não, não. Já. É aqui assim, eu acho. É a redstone ali em cima. Aí. É o contrário. A gente fez o contrário. Fazer mais? Fazer mais? Aí, 1K ME Storage Cell. Pode pegar, pega aí. Pega aí. Eu quero que tu faça isso. A redstone pra cá. Aí clica com o botão direito aqui nesse ME Drive. No primeiro. E coloca o disco ali dentro. Tá, botei. E agora? É, onde você quiser. Caraca, maneiro. Olha, olha, olha. Agora a gente precisa fazer um terminal pra acessar isso. Vamos. Qual o nome? Vamos lá então fazer isso. Qual o nome? Vamos fazer isso, moleque. Chama ME Terminal. ME Terminal. Isso, aí a gente precisa fazer mais... A gente precisa fazer mais dois daqueles de ouro, cara. Illuminated Panel. Precisa fazer mais dois daqueles de ouro. Caralho, muita verdade. É, é. A gente vai ter que fazer essa porra toda aí. Já tô fazendo de ouro aqui. Ah, sim. Já tem aqui, tá comigo. Sim. A gente tinha aí já. Aham. Lembra quando eu tava lá no Nether aqui? Eu tava te esperando, eu peguei um monte. Gostou na única coisa que a gente não vai conseguir catar aqui, né? Em quantidade. É, vai ter que ir pro Nether. Mas a gente pode fazer... A gente pode colocar uma... Caraca, é verdade. Uma pedreira no Nether. Mas... Não, peraí. Mas ia ter que ser a pedreira pro alto, né? Que ela fica rodando lá. Dá pra fazer? Pra cima, porque a Gostando só tem pro alto. O que? Pô, pode crer. Não sei. Não sei. A gente pode dar um jeito depois. Agora mais silício, né? Que a gente precisa. Que... Ser de um monte descendo. De silício é o que mais usa, moleque. É... Pega esse aí. Pega esse Inscriber. Não, não, não. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não precisa. Tô fazendo aqui já. Tô fazendo aqui já. A gente vai... A gente tá fazendo... E aqui. Beleza. Tem o negócio ali também. Deixa eu botar pra fazer isso logo. Esse ME Terminal. O Illuminated Panel. Isso é de Glowstone. Calma aí, ó. Peraí. Um desse. Esse. Tá, a gente precisa daquele Nether Quartz. Tem aí? Tem. Aqui, ó. Nesse pouco eu tô. Nesse pouco eu tô. Espeguei o Glowstone também aqui, que eu já tô fazendo o Terminal. Terminal não, a parte da frente, né? Ó, fiz a... Ó. Peraí, onde? Cadê? Cadê? O Nether Quartz, ó. Ó, eu fiz a... Nossa, vem três Illuminated Panel. Peguei o Illuminated Panel, tá? Aham, deixa eu ver o que mais tem aqui pra fazer os paralelos. Pegou já? Tá, beleza. Então aqui eu preciso fazer esse treco aqui. Eu preciso de um monte desse lógico processo. Esse Flux Dust é com o Flux Crystal, né? Peraí, já botei um ali. 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 Pô, tem alguma coisa errada. Peraí. Esse aqui precisa ser com o Pure Certo Squat, Ah, precisa ser com o Char... Ah não, Certo Squat, isso é normal. Flux Dust. Eu tenho Flux... Ah, tem que ser Flux... Ah, Flux Dust. Vamos lá fazer isso, moleque. E é, já estamos com o Coverizer agora. Eu vou botar no Coverizer agora. Essa aqui é uma coisa passada. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou mandar fazer cinco. Caraca, muito rápido, tá nem pra ver direito. Muito rápido, moleque. Esse aqui é muito bom. A gente pode fazer um sistema automático com esse aí. Com o SegMil é mais difícil. Então, vamos lá. É... Cadê o Flux Dust? Tá aqui. Você tá fazendo o... Esse treco tá aqui. Aniquilation Core, né? Aniquilation Core, né? E aqui. Vem dois. Aniquilation Core. E agora o outro é o... Aniquilation Core. Formation Core. É a mesma coisa, só o contrário. Vem dois também. Agora eu coloco o Illumination... É, tô vendo. Ih, a gente precisa de mais um de ouro. Puta que... Bom, eu já vou deixar o bagulho aqui. Putz. Describer Logic... E Gold. Nossa, a gente... É que a gente vai precisando das paradas aí. Tem que voltar pra fazer, mas tipo... É, só trabalhou. Não é difícil, tá ligado? É trabalhoso. Silicone. Gostava mais quando era Silicone. Calma aí, eu vou dar uma cagada aqui e já volto. Pronto. Demorou, beleza. Tem que guardar. Pega essa parada aí em cima. Quando ficar pronto aí, tu pega. Vamos lá. Tá, traz aí. É, você tem que colocar embaixo isso aí. Botei, vai. Coloca embaixo do Illuminated Panel. Aí, emit terminal. Pegou? Agora a gente vai lá em cima. Peguei, peguei. Ahm... Eu... Como é que vai ser o melhor jeito da gente organizar isso aqui? Vamos fazer o seguinte. Então, meu computador na outra. Tá? É só ligar isso aqui. Tá, vamos. Isso. Like a novela. Tá, beleza, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto